Vou fazer um joguinho aqui com as primas, entendeu? É a segunda vez que eu vou me dar as minhas... Tá me ouvindo, né? Pronto. Entendeu? É um negócio... Vamos fazer o que dá pra gente. Que dá pra gente. Vamos fazer o joguinho das primas. Fiz algumas perguntas, entendeu? Quem é? Eu vou fazer a minha... Você é a bufada de vocês ou não? Não é forte não. Vai, eu tô vendo a hora dela jogar isso na cara. Pega aí, olha o estresse. Tá tudo certo. Vou pegar a sua bufada, carinhosa. Não, deixa eu ver. Pega, pode pegar a minha. Não, não tem nenhum. Se meter a cara seca da Juju no negócio, quebra o resto da cabeça. Deixa a cara lá na mídia. Vai, bota aí. Vamos lá, vou fazer certinho. Deixa de coisa. Elayne, lê aqui pra gente. É o desafio das primas. Vai, vai, você... Engage, amor. Engage. Toda hora. Todo momento. Tira a minha cola. Vai, tira. Ai, querendo. Elayne, sabe ler. Eu não vou ser leio. Você vai ler as perguntas. Não siga aqui nessa posição. Tem que apertar aqui nesse vermelhinho, né? Não, tá gravando embaixo já. Tá gravando o jantar? Isso. E se não tem que estar correndo. De hoje? Tem que é tempo. E mais alto, Guilherme. Pede o telefone. Vai. Primeiro pergunta. Quem não presta? Quem é mais chata? Quem bebe mais? Quem é mais preguiçosa? Quem namora mais? Quem é mais sonsa? Quem dorme mais? Quem é mais ousada? Quem é mais ousada? Quem chora mais? Quem ama viajar? Quem namorou primeiro? Quem namorou primeiro? Quem é mais mimada? Quem já levou Gaia? Quem tem mais ciúmes? Quem come mais? Quem transa mais? Quem transa mais? Eu achei tendência. Sair assim, viu, Tam? Eu achei. Então tá se acabando já. Isso, minha filha. Eu te vi porque você já tava me da carinha. O meu bem. Agora tudo que você quer aqui. Oi, acostumada no balo vermelho. Sem nada, mulher. A cara não manda. Menina. Agora a mulher quer frutinha. Ai, minha. Você é vulgar, mulher. É até o jeito que a mulher fala. É o jeito de quem? Você não entendeu. É que eu sou putinha. Ela se for. Minha. Olha. Conheço você, mulher. Tem coisa que não muda. Tem questão do mundo que tá fazendo, mulher. Você fez o auxílio emergencial? Não faça não, porque você consegue. Ela tem que ir e deixa pro povo. Entendeu? Na noite ela consegue mesmo. No triplo. Não é, Gabi? Na noite ela consegue mesmo. No triplo. Olha, Tamar. Não me chamo Gabi não, amor. Eu sou a moça de casa. Não, meu amor. Tira a perninha da cadeira. Pega, pega a perninha da cadeira. Ah, nojenta. Dá o auxílio pras pessoas que não tenham condições de coisar. Eu sei, mas eu jamais ia fazer isso. Tá dizendo isso que o povo não vai bloquear ela. Não, não. Não, não. Porque sabe que bomba ele, viu? Olha. Minhas filhas que vão viajar de novo comigo lá pra cá. Só chama a gente. Só marca a cadeira que eu tô lá. Não, não. São rápidas. Só marca a cadeira que ela é falsa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha como tá lindo. Não, não. Não, não. Para fugar. Maricácio, mãe. Que coisa? Que voz é essa? Pega. Pega. Eita. Eita. Pega. Vai que ela vai ficar ótima depois de um banho. Depois de um banho vai ficar ótima. Vai. Vai, Lani. Vai, Lani. Vai, Lani. Vai, Lani. Vai, Lani. Eu não botei a cara na vida. Só a dinha não. Pega a posição só ela. Pega. Olha. Bota a cara na vida agora, sim?